Opa galerinha, aqui é o Aikirin. Estamos aqui de novo, de novo de volta aqui, ao Clastavania do Playstation 1. Eu tinha zerado né, só que faltou um pedacinho do mapa, que é esse pedacinho aqui. Eu tinha feito em off já, foi um pedacinho onde a gente consegue a névoa. Aqui, não gravei, então é aqui que pega ela. Vou guardar aqui, esse pedacinho pra cá. Ah, eu tenho uma seguilinha aqui, não tô de passado. Vamos matar esses caras primeiro, que a gente conversa. Um pedacinho do mapa, eu não tinha completado. Só que a Stunk faltava uns pedaços. Se não me engano, acho que tinha até um boss aqui. Soltou ainda aqui com vocês, porque eu não gravei. Tá aqui ó, era aqui. Acho que tinha alguma coisa aqui, que era o poderzinho, que a névoa ficava amarelinha. Só névoa tóxica. Eu tô com isso aqui ó, esse anel de Varda. É o melhor anelzinho, o maior talismã aqui do jogo. Talismãzinho aqui. Ah, eu comprei o duplicador também. Tá aí farmando muito. Podem ver ó, 366. Demora muito pra upar, cara. Mesmo que você vá enfrentar o guardião aqui no castelo invertido. Ele começa dando 2000 XP, né? Aí vai indo, vai indo. Chegou a hora, raid menino. 1500. 1000. 500. Estou pegando, acho que 100 agora. Difícil, eu ia pegar o meu máximo aqui. A não ser que tenha algum macro, mas eu não consegui nenhum macro. Assim pra teclado, né? Ali pra cima. Eu botava o macrozinho do próprio emulador e ficava assim ó. A gente ia botar um botão pra ir, um pra voltar. Eu usaria o duplicador com o itemzinho de uso. Mas quando não tem, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aproveitar e no chefão final. É aqui ó, no meio. Poder zerar o jogo. Tem a animaçãozinha. Tem a animaçãozinha. As animaçãozinha. O meu... As animaçãozinha não. Como é que é o nome? Mas esqueci o nome das preulas. Descredito os finais. Aí eu botei a versão dublada aqui pra poder... Pra poder assistir de boinha. Tem alguma coisa aqui? Aí depois... Faço uns vídeos. Mostrando como pega tal item. Ah, essa espadinha aqui. Eu acho que ela não pegou. No vídeo. Seu direito é notoral. Deve ter perdido. Mas depois eu vou fazer um vídeo específico só pegando essas coisas. Só mostrar pra vocês o lugarzinho. Car... Não, putada. É como é que é? É só andar e... Batendo. Também eu vou fazer um vídeo ensinando onde pega esses anelzinhos aqui ó. Peguei dois dele. Lá vocês também é como farmar muito ouro. Pra onde? Pra baixo. Caveirinho aqui ó. E pra que essas caveirinhas aqui? Uma coisa que eu não gosto do Castlevania é esse knockback que a gente toma. Pra bater na gente, ele joga a gente. Ele joga a gente. Não precisava disso. É aqui? É aqui. É, eu vou ter que... Já que eu tô aqui, eu tenho que teleportar pra cá e descer tudo isso aqui. Então galera, eu vou chegar lá. Vou tirar o mouse da frente aqui. Aí quando eu voltar lá... Eu volto aqui com vocês. Pra gente poder ver tudo bonitinho. Eu... Eu vou... Zerar... Tenho... Usar Chris Igreen. Eu vou usar... O item Duplicator e outro itemzinho aí com vocês. Então até daqui a pouco. Pronto, galerinha. Voltei aqui já no Paraná e tudo. Tá no local certo. E aqui. Vamos subir. Já completou tudo. Aproveitar daqueles pulinhos. Ah, eu descobri. Como é que faz? Você pula. Baixa de cima. Pula. Baixa de cima. Cheio. Baixa de cima. Cheio. Isso que eu vou salvar aqui. Porque tem um áudio e você não escuta a voz da galerinha dublada. Nunca pensei que suas habilidades fossem tão extraordinárias assim. Você de fato é o filho do nosso senhor. Então foi você o responsável pela ressurreição deste castelo. Por que você enfeitiçou o Belmont e usou como uma marionete? O poder santificado dos Belmont sempre foi uma constante ameaça para o mal. Mas se eu pudesse utilizá-lo para os nossos fins... Os Belmonts são a única defesa que a humanidade tem para se defender contra o mal. Foi por isso mesmo que transformei uma forte ameaça num poderoso trunfo. É uma pena que o seu plano engenhoso fracassou. Será mesmo? Veremos se seu todo no coração humano poderá suportar o poder das trevas. Opa! Vamos para a treta! Está tão fraquinho dano na gente. É impossível! Você não disse crer na purificação pelas chamas infernais? Então queime nelas por toda a eternidade. Ah, eu já cumpri com a minha missão. O senhor Drácula irá poner toda a imunda corrupção da humanidade e reconstruir um novo mundo. Valeu, trouxa! Agora vem o Drácula, né? Qual é a coisa, Lerinha? Me desculpem aí pelo barulhinho de fundo, viu? Meu pai. Já fazem mais de 300 anos que não o via, não é, meu filho? Até parece que foi ontem. Honestamente, eu esperava nunca mais revê-lo na minha frente, pai. Por que você insiste em se aliar à humanidade? Por um acaso já se esqueceu o fim que eles deram à sua mãe? Acha mesmo que isso nunca deixou de me assombrar? Não. Só que não uso isso como motivo barato para buscar vingança. Quanta ingenuidade! Essa sua tola benevolência por eles é inútil. Chegou o momento de você assumir o seu lugar ao meu lado, na reconstrução de um novo mundo comandado por uma raça superior. Drácula, pela alma de minha mãe, eu juro que vou destruí-lo de uma vez por todas. Vamos para a treta! Não! Deu um golpe. Ai, tem outro. Ah, esse pedacinho não tem áudio. Como é que eu fui derrotado assim? Você já estava condenado e perdeu a capacidade de amar. Ah! Ironia! Ah, esse pedacinho não estava dublado. Mas se eu não me engano, o finalzinho está. É o pedacinho de agora. Vou deixar só com vocês aí. Vou até me mutar aqui. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu sangue profano não pode se proliferar. Portanto, o melhor que eu tenho a fazer é desaparecer no véu da escuridão para sempre. Eu entendi. E por aqui me despeço de vocês. Adeus e até nunca mais. Alucard, espere! Você por um acaso não pretende ir atrás dele, Maria? Me perdoe, mas eu não posso deixá-la desaparecer da minha vida assim. Não se preocupe. Se existe alguém que pode salvar a alma torturada dele, esse alguém é você, Maria. Obrigada. Dê minhas lembranças à NET e a todos. Pode deixar. Boa sorte, Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 Dá pra 66, 17 horas Porque eu passei um pouquinho a mais, né Formando alguns itens e tal E deu 200.8% Normalmente quando eu vejo no vídeo do pessoal É só 200.7, o meu deu 200.8 Deve ter dado algum bug Ou alguma coisa, mas tá aí Tá zerado Depois eu vou fazer vídeos extras Mostrando onde pegar alguns itens E por aí vai, então Valeu, galerinha, até a próxima, obrigado por tudo Valeu